Música As comissões de educação e ciência e tecnologia da LERJ ouviram nesta terça-feira o reitor, alunos e professores da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Eles cobraram melhoria nas condições salariais e na estrutura da instituição. Desde 2008, a UENF figura entre as 15 mais conceituadas do Brasil. Apesar da posição honrosa no meio acadêmico, a Universidade enfrenta sérios problemas financeiros. O reitor Raul Palácio até citou avanços como concursos, contratação de pessoal e investimentos em pesquisa e cultura. Mas disse que o regime de recuperação fiscal do Estado está prejudicando a autonomia financeira da instituição. Sem dinheiro a gente não valua nenhum. E não é só dinheiro, sino a capacidade de a gente poder utilizar esses recursos. E as travas que às vezes temos para poder utilizar esses recursos, às vezes fica difícil explicar para as pessoas que o reitor da UENF não tem recurso nenhum para poder colocar em nada, em nenhum dos projetos. O mais grave agora é o regime de recuperação fiscal. Esse regime de recuperação fiscal e em relação à autonomia impede que a Universidade hoje, com orçamento em pessoal, para pagamento de todos os auxílios, inclusive do nosso PCV, não possa executar esse pagamento. Estudantes, docentes, pós-graduandos e outros servidores da UENF criticaram desde o pagamento de contas atrasadas até a falta de um plano de cargos e salários. Os deputados marcaram para segunda-feira que vem uma reunião com a Casa Civil do Estado para discutir a situação da Universidade. Nós temos a expectativa de, conversando com o chefe da Casa Civil, com o secretário Nicola Miccioni, com o reitor da UENF presente, os dois presidentes das comissões, tanto da educação quanto da ciência e tecnologia, além das representações dos movimentos sociais da UENF, tentar produzir um acordo possível para que o governo envie a mensagem para casa na semana que vem e a gente possa, em regime de urgência na casa, votar e sancionar esse projeto para garantir os direitos da comunidade acadêmica da UENF. A gente tem um prazo, devido à lei de responsabilidade fiscal, para que medidas que sejam voltadas para a valorização de pessoal sejam tomadas, que é o prazo agora da metade do ano, do fim do mês de junho. E a gente tem uma defasagem salarial, tanto entre os técnicos quanto entre os professores da UENF, que é muito grave. É que a gente consiga avançar em pontos que revertam, pelo menos, parte dessa desvalorização que os servidores estão enfrentando. Legenda Adriana Zanotto